Sente o grave do Mega Batidão Oficial Diretamente DJ Golfei Eita, a metralha dos baile Só mandelão Ela brotou na minha favela Querendo se envolver Eu fumando várias velas Segura na PT Pode mostrar a foto dela Essa mulher ficou conhecida como Chamaram ela de gata do crime Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Puta que pariu Puta que pariu Ela sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra na ponta da glock Sarra na ponta do fuzil Sarra no pentão Sarra no pentão, sarra no pentão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Puta que pariu, puta que pariu Puta que pariu, puta que pariu Ela sarra na ponta da croque, sarra na monta do fuzil Sarra na ponta da minha croque, sarra na monta do fuzil Sarra no pentão, sarra no pentão Sarra no pentão, fica de quatro com a mão no chão Fica de quatro com a mão no chão Ficade, 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 ficade Quanto com a mão no chão